Eu quero muito ficar Eu tô vivendo assim os maiores sonhos da minha vida Deu pra ver que eu sou Eu fui um furacão aqui como eu sou lá fora Que eu sou louca, mas que eu tô feliz, que eu sou amiga Sempre me julgo porque eu sou assim E agora cada vez mais Agora eu vou te admirar Te admirar porque você é assim Exatamente Pra ser admirada por quem você Não por status E se meia dúvida de pessoas te julgam um dia Meia dúvida de milhares de pessoas te amam Mas essa cara Eu tô com mais de novo Eu bebi, caí, machuquei, amei, amei muita gente Fiquei com raiva Eu queria muito continuar aqui vivendo esse sonho E tentar ser milionária, né? Porque eu acho que advogado eu não vou ser mais Fazer Você Continua Aaaaaah 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 Aaaaaah